Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom dia, almoçando pra sua casa, pra sua família. Luna está almoçando, a jantinha dela... Aliás, a jantinha não, você está almoçando, é o almoço. É o almoço. Nós estamos começando mais um vídeo aqui no Casal da Lavanda, hoje num posto. Estamos aqui em Fraiburgo, saindo pra pegar a estrada em direção a... Acho que Pomerode, né? É, a região de Pomerode, né? Mas peraí, só um minuto. Você tá limpa, cara! Tá cheirosa, tomamos banho, ó. Com o cabelo molhado, porque a gente acabou de tomar banho aqui no posto. Então, tem um banheiro aqui, bem de boa, deu pra tomar banho liberado, né? Água quentinha. Muito bom, muito bacana, muito gostoso. E agora a gente vai também parar ali pra abastecer a Kombi, pra gente poder seguir viagem. Porque sem gasolina, fica mais difícil. Fica mais difícil. Meu tio, aí você coloca diesel, cara. Mas você não bota álcool, pode... Ah, quem não compra, pode botar álcool, diesel não pode. É álcool, faz, né? Álcool, pode. Vamos lá, então, vamos abastecer a Kombi, né? Pra gente seguir viagem, já tá tudo arrumadinho aqui dentro, né? Aham. Tudo organizado ali, ó. Ó, vocês repararam que a nossa toalha tava no meio e foi pro cantinho agora? Foi o melhor lugar que a gente achou, né, Estefaninha? Pra elas ficarem. É, então, a gente rodou essa toalha na Kombi inteira e o melhor lugar foi ali. Não tem jeito, não tem jeito. Tem que ficar ali pra ela ir secando, né? A gente tomou banho agora. Tem uma bandeirinha pendurada também, que a gente lavou. E ali já tem a nossa decoração. Em breve, aguarde aí que em breve a gente vai fazer um tour completinho pela Lavanda Segunda pra galera ver, não é isso? Sim. Isso aí, meu camarada. Aí você mostra a minha caminha também, valeu? Valeu. Ó, esquece do like, não é, pessoal? Preciso do seu like, por favor. Mas me conta aí, como é que foi a sua primeira noite oficialmente aqui na Kombi Lavanda Segunda? Então, acordei várias vezes durante a noite. Estranhando, né? É diferente, né? O travesseiro é novo, o colchão é novo e o tamanho da cama também. É mais estreito um pouquinho. E a gente, até se mudar pra cá oficialmente, a gente nunca tinha dormido nessa Kombi depois de pronta, né? A gente dormiu na Via aí algumas vezes, mas aí era com o colchão da Lavanda antiga, né? Sim, com esse colchão novo a gente não tinha dormido ainda. E outra coisa também que eu estranhei foi as janelas que estão ainda sem cortina. Então, seis e meia da manhã a luz já estava batendo aqui dentro. Já estava super claro, né? Já estava muito claro. A Kombi ficou muito clara durante o dia. E aí, depois que amanheceu, então é que eu acordei muitas vezes mesmo. Várias vezes, né? Aham. Mas foi de boa. Foi tranquilo. Tranquilo. Vou parar bem aqui pra abastecer. Observem que tem uma corrente ali. Então eu não vou passar onde tem corrente, né? Vamos ver um dia que tem uma gasolina. Será que está funcionando? Acho que está, né? Está, está funcionando. Aqui, olha. Por lá de cá tem gasolina. Vamos abastecer. Vou botar aditivada. Quanto é que está? R$ 7,39 aditivada, R$ 7,29 a normal. Foram 25 litros e 71 ml e deu R$ 190,22 centavos. Aí eu vou parar aqui bem no cantinho, porque lá tinha água calhenta, Estevaneia. Aqui no sul tem muito disso, né? De ter água mineral gelada e a quente. A quente. Para o Chima. Aí eu vou aproveitar e eu vou fazer um chimarrão. No último vídeo eu mostrei a plaquinha ali e alguém insinuou de que eu não tomava chimarrão. Gente, ele não toma chimarrão há mais de um mês. Que isso, rapaz. Corta essa cena aí. Vou entregar, vou entregar. Senão eu vou achar que eu não sou um chimareiro. Mas vamos fazer aqui agora. Legal, né? A unha está bem quente. Vamos preparar o chimarrão que a gente vai tomando. O chimarrão tem uma propriedade de cafeína um pouco, eu acho, né? Tem cafeína. Aí desperta para a gente pegar a estrada só com chimarrão. Ô tio, você falou chimarrão? Eu vou tomar o chimarrão também, tia. Que que é esse? Ela disse que quer um chimarrão também. Nosso kit chimarrão aqui, ó. Aí eu estou passando no meu corredorzinho para cá. Me olho um pouquinho nesse espelho aqui. Para ver, ó, como estou limpo e perfumado. E aí vamos fazer o chimarrão. Cadê? Está aqui, né? Aqui, ó. Esse que é o vira-mata que eu mostrei no último. Ele fica ali, ó. É, ele fica aqui. A gente mostrou, acho que foi no último vlog, não foi? Eu acho que foi. Então agora vamos fazer aqui o chimarrão. Vai lá, faça seu chimarrão. Rapidinho, né? Vocês já viram no outro vídeo. Se vocês não viram, eu vou indicar um vídeo para vocês assistirem aqui. A gente estava lá no Uruguai. A gente mostrou a gente montando o chimarrão. Mas, basicamente, ó, bem rapidamente, já está lavadinho, né? Coloca aqui o chimarrão até quase na altura do pescocinho. Aí com o Pais Amores e Chimarrão. Eu acho que o Pais Amores e Chimarrão vira para baixo. Será que não? Será? Mas aí não fica bonito, né? Para eu mostrar para a galera aqui, ó. Eu vou virando assim, ó. Olha lá. É. A gente vira com cuidado. Tem que arranjar um transparente, né? É, para poder ver, né? Olha lá. Legal, né? Agora é só eu colocar água aqui e partir para o sucesso, para o abraço. E aí, ficou bom? Não ficou bom. Ficou bá. Ficou bá. Ficou bá. Ficou bárbara, né? Toma, que agora eu preciso encher aqui, ó, para a prenda. O meu já foi, né? Agora quem vai encher sou eu, na verdade. É verdade. Então você que tinha que ter montado, ué. É verdade. Né? Senão eu vou quebrar a tradição. Não é? Ficou bárbara, né, Dettino? Ó, um litrinho de chimarrão, dá para distrair um bocado, né? Dá para andar aí uns 30 quilometrinho. A Luna está perguntando aqui se vai ter para ela. Ah, meu consagrado, cadê meu chimarrão aí, cara? Todo dia eu gosto de chimarrão, pai. Sei que eu acho que estou na hora. Me dá meu óculos aí, que agora eu sou um caminhado estiloso para dirigir, entendeu? Entendi. Vou abusar para ficar bem bonito. Deixa eu limpar a lente aqui. Vê se está mal. Está meio suja. Está mal? Não consegui limpar. Eu não sei porque eu não consigo limpar a lente do óculos 100% do seu óculos. Isso é bem difícil de limpar mesmo. É muito difícil. E é uma lente boa, né? Já sabe até uma lente boa. Será que tem que passar algum produto? Alguém sabe aí? Diz nos comentários. A gente comprou um paninho também que diz que é para não embaçar. A gente tem que passar a usar ele. De repente ele é meio macio, sei lá. É. Pode ser, né? Inclusive está aqui o paninho. Esse aqui, ó. Está fechado ainda. Estamos pegando uma estrada aqui. Essa estrada vai para Caçador. É o caminho, né? Le Bonheur, Caçador. Eu acho que a gente vai passar por lá, né? É, a gente vai pegar um trechinho 216 ali na frente até Papanduva. Em Papanduva a gente muda de estrada. São quase 300 quilômetros até Palmeiro hoje. Não sei se a gente chega hoje, mas vamos indo em direção, né? Talvez a gente pare no meio do caminho. É, eu estou andando aqui no padrão lavanda de sempre. 60, 70. Mas sendo aqui a gente andou a linha mais. É, dá para andar um pouquinho mais. Mas hoje eu estou suave aqui, estou tranquilo. Está zerada a estrada também. Praticamente sem trânsito. Não dá para ir tranquilo. Não é sossegado. Já estamos ali na 116, BR-116. Agora a gente parou aqui num posto para almoçar. Então a gente vai ali na churrascaria comer muitos churrascos, muitas coisas? Não. Não? A gente vai comer macarrão que está na geladeira. Temos um macarrão com linguiça aqui que a gente fez. Aham. Para. E está na geladeira, já está prontinho. A gente vai parar para... Na verdade, almo... Lanchar, né? São 3 e meia da tarde já. 3 e meia da tarde? 3 e meia da tarde. Vamos achar um cantinho aqui para a gente parar. Para almo lanchar aqui rapidinho e seguir. Almo lanchar. Gostou do nome? Adorei. Para ali e pega o caramelo. Olha o caramelo ali. Oi, caramelo. Vamos levar? Vamos levar para a gente. Tudo bom com você? Quer ir embora para a gente? Oi. Oi, tudo bem? Você está fofa? É menina? Ih, tem alguém latindo para a mão aqui. Está para a mão. Puxei para frente um pouquinho aqui para a Luna poder descer, porque ali tinha uma galera de uns cachorrinhos ali, né? Mas aqui também tem uma galera de quero-quero. Tem uns 30 quero-quero ali da frente. Tomara que eles não ataquem a gente, né? Estão virando para a Luna? Espera aí, eu vou pegar todos. Vem, Luna. Vem, vamos ver. Vai. Vamos ver se ela expanda todo mundo. Bota eles para correr, Luna. Olha ali, quanto que era o que era voando. Para lá e para lá estão os cachorrinhos. Então tem que ficar de olho na Luna, que ela está indo para cá. Vem para cá, Luna, para você não arrumar uma treta aí. Deixa comigo, cara. Eu pego todo mundo. Olha lá. Olha, ela vai botar para correr. Quer ver, olha. Olha lá, saíram correndo, Luna. Ih, cara, deixa comigo. Você viu, tia? Você viu? Eu botei todo mundo para correr. Saíram assustadas. Tipo, eu sou muito perigosa. Ela disse que ela... Ela disse que ela é muito perigosa, que ela é uma cachorra gangster. Ih, eu sou muito perigosa mesmo, cara. Está pensando o quê? Macarrãozinho, geladeira. Olha aí, grão que está, ó. Agora vamos parar para almoçar um pouco, descansar. Olha que lugar que a gente está, ó. Grandão, grandão, grandão. Espaço aqui, um gramado, né? Um posto lá na frente, na rodovia. A rodovia está para lá, ó. Os carros estão passando lá. A gente já andou hoje quase 100 quilômetros. Foi? É, quase 100 quilômetros, né? Foi. Né? Tranquilo, né? Suave a viagem. Não sei onde estou, mas já andei 100 quilômetros. Está num posto aí. Não vamos nem sujar prato, ó. Vai ficar na marmitinha. A gente pegou essas... Não, não, não dizia assim. Um potinho, né? Uma vasilhinha. Ela tem tampa, então quando sobra comida a gente coloca aqui, ó. Vamos almoçar. Estão servidos? Pode virar para cá? Pode virar. Às direitas. Já é outro dia. Passamos a noite. Eu pensei que você ia falar que já é Natal. Não, não. Já é Natal. Passamos a noite aqui numa cidade chamada Timbó, que é essa onde a gente está. Aqui já está bem pertinho de Pomerode. Falta 20 quilômetros para chegar lá. Só que a gente resolveu passar pelo centro da cidade para dar uma voltinha, né? Conhecer um pouquinho. Tinha um posto de combustíveis ali, então a gente encostou. Era um posto pequeno, perguntamos se podia passar a noite. O pessoal falou que beleza. Aí passa uma noite lá bem tranquilo, né? Agora está mais ou menos na hora do almoço, né? O que é isso agora, mais ou menos? São meio-dia. Olá, o Mickey. O Mickey não, o Pernalonga. Pernalonga. Ih, que legal, cara. Ih, que legal, cara. Ele tirou foto. Que fofo. Aqui é pra cima, a cidade. É, está tudo decorado, né? Ficado a Páscoa, então está cheio de ovinhos de Páscoa e coelhinhos para tudo que é lá. Muito maneiro, né? Muito maneiro. Aí agora a gente vai seguir até Pomerode, né? Pra procurar alguma coisa pra comer, né? É, procurar alguma coisa pra almoçar. Vamos ver se a gente come uma comida típica alemã. Ah, tem que ser, né? Porque lá é bem alemão. Olha as guirlandas de Páscoa, que fofa. Tudo de coelhinho, né? É, todo poste tem uma, vocês estão vendo? Muita coisa. Cidade bonita, bem cuidada, né? É, tudo bem arborizado também, bastante florzinha. Olha lá, são várias em todo poste. Tem coelhinho e florzinha também. Bem florido aqui. Muito florido. Agora a gente tem que descobrir o caminho, né? Já está no GPS. Já está no GPS. Essa cidade tem tudo a ver aqui com o início do nosso canal. É? É. Por quê? Porque aqui é do cicloturismo que você falou, né? Ah, é? A gente viu ali no centro, mais para trás, escrito Capital do Cicloturismo. É nóis. Legal, né? E aqui também faz parte do Circuito do Vale Europeu, que eu acho, não sei exatamente o que é, mas eu acho que é um caminho que a galera faz de bicicleta, né? É, eu também acho. Um circuito de bicicleta. Ali para frente tem umas montanhas bem bonitas, lá no fundo, e a gente resolveu não cortar caminho e não ir direto para Pomerode. A gente vai passar por outra cidadezinha primeiro, né? É, a gente pode ir para Pomerode por uma estrada que é 20km até lá, ou uma outra que é 25km. É um pouquinho a mais, mas dá uma volta, acho que mais bonita um pouco, né? A estrada deve ser mais bonita por ali. A gente resolveu por outro caminho. É, porque aqui tá bem bonito, ó, tem uma ciclofaixa aqui, a gente vê que tem bastante ciclofaixa, né? Porque é cidade do cicloturismo, tem que ter ciclofaixa, né? Tem que ter, né? E aí a gente resolveu ir por essa outra cidadezinha, como é que é o nome que você tinha falado? É, Rio dos Cedros. Rio dos Cedros. A gente vai passar aqui na frente no Jardim Botânico, logo ali. Será que a gente vai passar lá, vai ter uma ponte e várias pessoas com cedro na mão, assim? Então são os rios dos cedros. Ah, porque é o Rio dos Cedros? É, o Rio dos Cedros. Será que não é aquele negócio que o Rei tinha? É, eu tenho muito pra mente que cedro é um tipo de espada ou alguma coisa assim. Tem uma lança, uma bengala, né? Será que é isso? Não sei. Não sei. Pra cá meio que já acabou a ciclovinha um pouquinho, né? É, pra cá já começa, ó. Rio dos Cedros, Pomerode. Tá marcando que ali é o Jardim Botânico no GPS. Do lado. Aqui pro lado tem um parque. Ah, tem, meu Deus, brinquedo lá, dá pra ver. É. Parece um brinquedo. Bonito o lugar. Nossa, tem uma lojona enorme aí do lado, né? Uhum. Ah, agora é meio-dia, tá tudo fechado. É. Horário de 16h às 18h às 17h. Aqui já é o Rio dos Cedros, a cidade que a gente fez o desvio pra passar. É bem pertinho, né? Sim, eu pedi, eu me senti. É, a gente nem percebeu. De repente eu olhei um monte de casa e falei, ué, será que a gente já chegou? Já a gente já tá passando. O nome da cidade é por causa de um rio que a gente vai passar logo ali na frente, que chama Rio dos Cedros. Ah. E muito bonito as montanhas ali no fundo, né? É, o visual aqui é muito lindo. Lembra o Batuba. Aham. Angra dos Reis, aquela região ali. Olhando lá pra frente as montanhas assim, pelo vídeo não vai dar pra ver, mas a direita aqui parece que é um pico nevado assim, ó. Ah, é. Olha que a serração tá baixa. Ali, ó. A serração tá super baixa. As nuvens tão super baixas ali. Então parece, parece neve mesmo. Muito da hora. Aqui tá bonita a cidade até agora, até aqui. Muito limpinha, né? Muito arrumadinha. Tem uma bandeira aqui, uma praça. Essa deve ser a praça da bandeira. A gente vai seguir reto. Deve ser. Você sabe que eu tô vendo uma placa aqui escrito Região dos Lagos? No Rio de Janeiro tem uma Região dos Lagos, né? Eu não sabia que aqui tinha também. Que é Rio das Oxas, Cabo Frio, Búzios, né? Tudo ali. É, Arraial do Cabo, toda aquela região lá é a Região dos Lagos. Ué, será que nós já estamos no Rio? Será? Caramba. Lá cá, a gente vai virar pra onde? Ih, tem voo livre, olha lá. Pra esquerda tem voo livre. Ah, é? Região dos Lagos pra direita, museu pra direita, hospital pra direita, prefeitura municipal. A gente vai virar pra onde? A gente vai virar pra direita. Tudo pra direita, olha só quem vai pro bolo. Aqui eu tô esquiando. Vira pra cá. Aqui já tá lembrando vassouras, ó. É paralelipípedo. É, é verdade. A cidade é paralelipípedo. Agora a gente vai pra direita aqui. A plaquinha ali, Pomerode. Olha, Dom Bosco. Ah, onde tal? Dom Bosco não é aquele cara? Ah, não, é João Bosco. Ah, o cantor, né? Olha, que bonito aqui, ó. É a igreja, eu acho. Ah, tipo o violone. Aqui deve ser italiano, então, né? Olha, uma combinha. Será que é motorhome, não? Não, não deve ser. E agora a gente vai passar no Rio dos Cedros aqui. É esse aqui? É esse Rio aqui, ó. Da ponte. Cadê os cedros? Ah, cedro eu acho que é uma árvore. Ah, cedrinho. Não é? Ah, ó, bonito. Pode ser. Por que que a gente achou que era uma árvore medieval? Não tem nada a ver. Eu acho que é uma árvore. Eu acho que o rei tem um cedro, eu lembro de alguma coisa disso. Será? Cedro. Mas cedro é uma árvore, hein? É assim, é uma árvore. É uma árvore. Tem aquela... Ah, isso aí é madeira de cedrinho e tal. Nada a ver, né? Nada a ver. Provavelmente tinham muitos cedrinhos aqui. Muitos cedros. E aí ficou bom, ó. Olha só que estrada verdinha. Lindíssima, né? O visual daqui. Ali tava escrito que essa é a rota secundária. Olha o meu mini tratorzinho. Olha o meu tratorzinho. A gente viu desse tratorzinho na Otoberfest, lembra? Tem um vídeo aqui no canal. Aí eles vinham puxando assim. É um tratorzinho pra puxar a charrete, sabe? Eu não tô lembrando. Bem maneiro. Aqui tá dizendo que é a rota secundária, né? Que fala. É, a rota secundária pra Pomeroy. Já é uma rota que dá uma voltinha a mais, né? Mas tá bonito, né? Asfaltadinho, ó. Sim, a estrada também é muito boa. Eu fiquei preocupada quando eu vi escrito rota secundária de ser de terra. E tá ficando um pouquinho. Então se fosse de ideia, isso é bem ruim de passar aqui, né? Bem ruim, mas não é não aí. Então tipo... E ali tem uma igrejinha, uma torrezinha. Parece que tá torta, não parece? Eu acho que é ilusão, que ótica. Porque a gente tá olhando de lado. Parece que é uma torre torta lá da Itália. Não, a torre de pizza. A torre de pizza, tá ali do lado. Não, eu acho que tá retinha. É pressão, né? Eu acho que é pressão. Gente, que lugar bonito, hein? E pra quem pretende passar de bicicleta, tem tudo a ciclovia aí. Tudo direitinho. Eu acho que aquilo ali era um motorhome. É, um motorhome. É? Filho todo. Tá passando bastante motorhome pela gente. E buzinou pra nós, rapaz. Viu aqui o teto outro, tem que buzinar. Ué, motorhome também. Nossa parceira. E namastê spa holístico. E o negócio meio... Ah, spa. Meio... Meio namastê aqui, né? Namastê é o quê? Não sei o que que é. Uma coisa meio good vibes. É. Né? Aí volte sempre. Volte sempre o Vale Europeu, Rio dos Cedros. E agora? Pra onde vamos? Agora... Ah, então era aquela plaquinha, Timbó pra cá. Timbó, pra lá, Pomerode. Ah, essa seria a estrada, então, que a gente ia passar. Ah, eu acho que é. Talvez. A estrada que corta caminho, lembra que a gente falou que não cortou o caminho? Não, eu acho que é outro caminho, completamente diferente. Não sei. Será? Ah, mas Timbó tá logo ali, né? Se eu olhar no mapa, deixa eu ver. Eu acho que é. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo, é. Se a gente tivesse vindo cortando caminho, a gente passaria aqui por trás. Por essa estrada aqui atrás. Muito boa também, estrada, muito boa. Vamos subir. A gente vai lá, a gente tá aquela fumacinha lá no topo. Não, vamos não. Não, vamos não? Eu acho que não, né? Qual será a altitude de Pomerode? Olha, tem um telhado, só vê o telhado, ó. O telhado tá abaixo da rua, né? A casa tá abaixo da rua. Bem-vindo a Pomerode. Pomerode. Aqui já tem umas plaquinhas, assim, com os nomes bem difíceis de falar, né? É. Wasenbarger. Aqui, ó. Restaurante típico Sidler. Tal. É, será que ser alemão? Deve ser, né? Será que é alemão? Deve ser, né? Vamos ver se tem comidas típicas alemãs lá. Aqui é a cidade mais alemã do Brasil. Eu achava que fosse o Numenau. Porque lá tem o Oktoberfest, mas não é. O Numenau tem a festa mais alemã do Brasil, né? Acredito, né? Tô chutando aqui. Deve ser, né? Pelo menos é a mais famosa. É o Oktoberfest. A gente foi numa cidade chamada Jaraguá do Sul, que tinha a Schutzenfest. Tem até vídeo no canal, que foi um dos primeiros vídeos da viagem de bicicleta. E aqui tem muitas festas, né? A festa... Schutzen, acho que era a festa de tiro, né? É, porque aqui tem muito clube de tiro na região. A gente tá pertinho de Jaraguá do Sul aqui. Aí eu lembro... Essa região aqui é muito alemã. Aham. E eu lembro que nesse dia que a gente foi lá, o cara brasileiro, campeão de tiro, que foi, acho que terceiro lugar, o quarto na Olimpíada. Não sei se eu tô errado, mas eu sei que é o melhor colocado brasileiro na Olimpíada de tiro. Tava lá nessa festa lá. Ah, é? Participando lá, fazendo uma... Não é brava disso, né? Não, a gente também não sabia. Eu fiquei sabendo depois que a gente tava lá. Interessante, né? Agora a gente vai procurar aí se a gente tá vendo aí pra ver se tem alguma coisa. Deve ser aqui mesmo na estrada. Não sei se vai estar aberto hoje também, né? Tava escrito 3 quilômetros, né? É, só ir reto. Aham. Aí aqui então já é Pomerode. Aqui já é Pomerode. Sim. Pomerode. Aqui a gente já começa a ver muitas casinhas fofas. Aham. Típicas alemães. Ah, parece que não tá olhando aí, ó. Que amizas, né? Ali é ali atrás. Não, é a oficina. Tô saindo. Acho que é a oficina. Eu tô arrumando. Ih, agora voltou pro Paralelibí. Ah, a bandeira do Flamengo ali. Ah, a bandeira do Flamengo, catiqueta. Quais são os times de Santa Catarina? Não faz ideia. Atlético-Catarinense. Não. 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 É o cheiro. Aqui a gente vê muito bandeira do Flamengo e do Fluminense também. Eu não entendo nada de futebol, então me desculpem as pessoas catarinenses, mas eu não sei. Então deixa pra gente nos comentários quais times de futebol são de Santa Catarina. Olha uma ponte de madeira pra atravessar. É uma passarela pra sair dentro do colégio, eu acho. Não, não. É da rua mesmo. Ah, é? Que fofa, toda de madeira. Passarela. Pra atravessar a rua. Aí a gente vai precisar esperar o trânsito, né? É, porque é de frente pro colégio, né? Ah, legal, né? Então, pra gente pro centro, pra cá pra esquerda. Esquerda. Onde será que é o parque de disposição que a gente dormiu? A gente passou aqui na viagem de bicicleta. A gente dormiu dentro do parque de disposição da cidade, era bem no centro. Foi. A gente dormiu lá, aí eu lembro que depois eu fui no... No supermercado, pra comprar um café pra gente, alguma coisa. Aí que o pessoal falando alemão dentro do supermercado. É legal, né? Eu não sei se aqui eles falam alemão, alemão mesmo, ou se é um dialeto. Ah, acabou virando um dialeto, né? É, um dialeto regional, né? Não sei se um alemão, se deixar ele aqui, se ele entende tudo, ou se vai ter um dialeto. Vai ter algumas palavras. Talvez algumas palavras sejam dialeto, né? Mas é muito interessante. Porque é alemão, né? É um dialeto alemão. Sim. Interessante. Aqui tá parecendo aquela cidadezinha que a gente foi, Penedo, né? Penedo. É, parece Penedo. Olha que bonito. Tem uma ciclofaixa aqui no canto. Bastante gente passando de bicicleta. Acredito que seja uma cidade com poucas ladeiras, né? É. Então... Uma movimentação de bicicleta bem grande aqui. E é larga a ciclofaixa, né? Aham. Bem dispassosa. E tem uma proteção em toda ela para o carro não ter nem como subir, sabe? É. Uma paredinha, né? Olha que fofa a decoração de Páscoa. Os ovinhos de Páscoa, né? É, eles penduram ovinhos de Páscoa nas árvores. O pessoal tá fazendo isso aqui que esse moço fez, mas eu acho que não vai dar. O complexo é muito certo. Vou mais pra frente, melhor, né? Não, mas aqui a gente tá passando no centro, tá bem? Legal pra gente conhecer. Ali, lê pra mim. Lê pra mim aquele nome lá, ó. Vocês aí, quem sabe ler que nome? Coric. Coric. E olha o porquinho. Ah, que fofo. Ali tinha um negócio dizendo assim, Venha conhecer o chocolate mais premiado do Brasil, né? Mais premiado. Acho que era do Brasil. Deve ser do Brasil, né? Será? Aqui, ó. Aqui é a rotatória. Vou virar aqui. Não, vamos. Vamos reto. Ah, não era pra voltar pra ali? Ah, a gente veio aqui de bicicleta no mundo dos dinossauros. Ah, é verdade. Lembrei disso. Vamos até aqui na frente. Aqui na cidade tá tendo a... Aqui a gente passou de bike. Aqui a gente passou de bike. Com certeza. Tá tendo a Osterfest, que é a festa de Páscoa. Então, eu não sei se ela é aqui. É por aqui. Aqui tá cheio de ovinho de Páscoa gigantesca. Só que é de quinta a domingo só. Então, hoje não tá funcionando a festa, né? Mas tá tudo decorado. Olha só que fofo aqui. É lá dentro. Acho que a gente entrou aí, gente, esses passos aí pra tirar foto. Vamos voltar pra cá agora, então? É, eu vou botar no mapa onde é o restaurante, pra gente ver se encontra ele. Estacionamos a combinha ali no fundo, no estacionamento. O rapaz falou que hoje é de graça, né? Não paga. Parece que é rotativo, mas hoje não paga, né? É, porque hoje é meio de semana. Então, aqui tá tendo a Osterfest. Só que ela só vai de quinta a domingo. Aí, hoje a cidade tá bem sossegada, bem tranquilona. Mas o pavilhão tá aberto. Então, a gente vai entrar pra conhecer. Ó, aqui atrás já temos aqui um ovo gigante aqui. Um ovo de Páscoa. E agora a gente vai entrar pra conhecer. Mas isso você vai ficar sabendo no próximo episódio. Porque aqui nós estamos encerrando esse episódio. A gente vai procurar também alguma coisa pra comer. Ver se a gente acha alguma coisa típica alemã ali dentro. Fique ligado, então. No próximo episódio, 19h30, aqui nesse canal. Nesse mesmo canal, nesse mesmo local. Por favor, não esquece, deixa o like, compartilha comigo. Se inscreve no canal. Beijo no coração. Até o próximo episódio. E... Paz!